Tem várias iniciativas réias que vão surgindo. Eu vou destacar uma para vocês, que é o projeto Folhas, que aconteceu no estado do Paraná, de 2002 a 2010, que é super considerado quando a gente leva nos congressos internacionais, porque eles criaram uma política pública de produção de material didático pelos próprios professores da rede. Professores em pares, com universidades locais parceiras, com os gestores técnicos das secretarias, fazendo revisão. E isso virou um material didático público, que está até hoje disponível online, mesmo tendo terminado a gestão, aquela gestão que implementou essa política. Foi uma política pública de incentivo ao professor. O professor teve ponto de carreira, teve todo o incentivo mesmo de trabalho dos professores do ensino médio. A gente podia destacar também o Educapis, né, Théo? Um dos exemplos de projeto que não entra muito na discussão de mídias audiovisual, é o material que está sendo colocado no Educapis agora, um projeto que há muito tempo da própria DED, que a gente tem participado também, de colocar as produções que são contratadas pela UAB com licenciamento livre. A partir desse ano, o contrato dos bolsistas é um contrato que já seleciona dentre quatro licenças Creative Commons. Todas as licenças menos a não derivados, as licenças mais livres. Então, quem produz o material, é contratado pela UAB para produzir material, a partir de agora tem que escolher qual das quatro licenças Creative Commons que é atrelar aquele material. Então, a gente já começa com essa produção livre. A grande maioria das produções da UAB são apostilas, material em PDF, livros, cadernos, materiais que são impressos também, por uma questão de acessibilidade, e materiais que vão em formato PDF agora para o Educapis com essa licença livre, já logo de cara. Educapis é um novo portal. Falei isso, né? É um novo portal que a Capis já lançou. Está online, educapis.caps. educapis.gov educapis.gov.br